e hoje nós vamos fazer um delicioso pãezinho doce caseiro que é maravilhoso vamos usar quilo de trigo que dá bastante uns 30 pãezinhos quilo de trigo uma xícara de açúcar uma meia colherzinha de sal e aqui ó tem uma xícara de óleo a xícara de leite e dois velopinhos desse aqui ó para pão aí vamos misturar no óleo aqui que tá morno dá uma hidratada nele mas pode colocar ali diretamente também no trigo que fica bom também eu gosto aqui de dissolver aqui no leite com óleo dois velopinhos desse pequeno de 12 gramas aqui ó coloquei os dois velopinhos aqui para pão tô dando uma hidratada nele aqui no leite e no óleo e aqui ó misturando a massa e ele tá semi morno coloquei 30 segundos no micro-onda mistura aqui e virar uma massa homogênea e depois de amassada a gente deixa 30 minutos descansando a massa aqui ó depois que eu misturei tem que usar a mão para amassar para ficar uma massa boa para dar uma boa amassada nele olha depois que eu solvei bem ela tem salvando aqui uns 10 minutos desgrudou da mão a massa tá boa agora é só deixar descansar durante uma meia hora cobre ela com pano beleza chique aqui ó deixei ela descansar uma meia hora aqui ó beleza dividido no meio agora fazer os pãezinhos os pãezinhos e o outro é o nosso qualquer corpo de óleo aqui na forma e E aí Aqui ó, tem uma gema, uma colher de leite e uma colherzinha de café de açúcar pra pincelar, pra dar uma cor legal no pão. E aqui ó, o forno quente, 25 minutos. Olha, depois de 25, 30 minutos no forno, ficou pronto, agora faça uma manteiga aqui ó, nela ainda quente. E porvir um pouco de açúcar, fica maravilhoso. É um pãozinho rápido, caseiro. Pra dar pra criançada aí, comer, café da tarde, de manhã, maravilhoso. Aqui ó, porvir um pouquinho de açúcar aqui ó. Aí a manteiga ali vai chupando essa suquinha e fica maravilhoso.